Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, olha como tá horrível, não é meu cabelo, meu cabelo também tá horrível, a câmera do meu celular, ele levou uma quedinha e rachou bem no visualzinho da câmera aí, eu tô notando assim meio meio sei lá estranho a câmera, bom voltando ao que interessa, eu fui desafiada pela pelo canal da blogueira atrapalhada a fazer uma surpresa para o marido, mesmo sem ser dedo namorado e ainda nada porque para fazer para o marido não precisa ser dedo tchau gente olha o meu quarto, como tá a zona, Cássio queria uma cabaninha, minha sobrinha ganhou uma cabaninha e Cássio queria uma, não tenho dinheiro para comprar cabaninha gente, que foi o que eu fiz, armei ali o varal de roupa, joguei o lençol em cima e virou uma cabaninha né Cássio, legal aí tua cabaninha, aí ele tá brincando, a gente tem que ter criatividade, não precisa ter dinheiro gente, baixo tem criatividade, então a criança está ali brincando tá, então aí a gente pode fazer qualquer prato, não peraí peraí, então é a gente pode fazer qualquer prato que ele goste, pode ser uma pizza, pode ser uma lasanha, pode ser uma macarronada, qualquer coisa e eu sei que quando a gente casou eu fazia um bolo prestigioso e eu gostava muito desse bolo prestigioso, aí eu resolvi fazer esse bolo, organizar a mesa, a mesa a gente tem que decorar da melhor forma com as coisas que a gente tem em casa mesmo, não precisa comprar tá, mas tem que ser uma decoraçãozinha assim, de amor né, de coraçãozinho, de casal, de romantismo, então eu já coloquei o bolo ali no fogo e vou agora tomar um banho e me arrumar, porque já já ele chega, aí eu vou filmar a cara dele quando ele entrar que vem a mesa arrumada, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então coloquei aqui. O pirizinho. Para café. O outro para pegar o bolo. Os talheres. Isso é uma mesa típica de chá. Não sei se acertei não. As meninas que fazem mesa aposta. Me falem alguma coisa. Aí eu vou colocar o bolinho ali na frente. Com esse jogo americano. Que eu fiz. Aqui só tem dois lugares. Porque os meninos são consequências. Mas quem quiser pode fazer para a família toda. Aí eu coloquei aqui. Esses dois coraçãozinhos. E coloquei. Coloquei a foto. Essa foto aqui. Quando a gente casou no civil. Horrível. Mas está valendo. Garrafinha rosa. Luminaria vermelha. Esse coraçãozinho. Eu não sei se eu vou colocar uns biscoitinhos. Uns chocolatezinhos. Não sei o que é que eu vou fazer aqui. Mas também isso fica a critério de vocês. Vocês podem colocar papeizinhos. Com frases bonitinhas. Entendeu? E ali vai ficar um bolo. Que é só para final de tarde mesmo. Daqui a pouco ele está chegando. Então eu mostro a cara dele para vocês. Sobe essa! Vai, vai, vai. Olha isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau.